Olá, meus amores do canal da Belinha! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é Arrume-se Comigo pra ir no aniversário da Valentina Pontes, aqui em Fortaleza. O tema do aniversário não é bem fantasia. A gente tem que ir como se o famoso... É tipo o Reino Encantado. E você tem que ir inspirado em um personagem, não é fantasiado. E eu vou da Elsa de Frozen. Inspirada na Elsa. Eu vou de Jessica Rabbit. Bota aí, edição, os nossos personagens. E agora, enquanto a Belinha vai se organizar pra se arrumar... A festa é só à noite, mas a gente vai começar a se arrumar agora! Enquanto a Belinha se organiza pra se arrumar, eu vou procurar todo mundo que tá na casa e vou mostrar o que cada um vai vestido. Gente, a Jessica já tá aqui se arrumando. Você vai do que, Jessica? De Barbie. Barbie. Mexe, mexe, mexe. Esse pop é top, é o pop da Barbie. E ela já tá aqui fazendo a make. E você, Maria, vai do quê? Ana Castela. Ana Castela? É... Tô sendo solteiro, força... Essa é a melhor moça. É a que você mais gosta dela? Vamos ver então o que o resto da casa vai fantasiado. Vamos lá. Achei alguém por aqui. Vini Bug. Vini Bug. Você, as meninas já estão se vestindo pra festa. Eu vou almoçar. Eu tô morrendo de fome. Não comi nada hoje. Quer dizer, tomei o café da manhã, mas foi pouco. Então eu vou almoçar. E você vai vestido do quê pra festa? Eu tô procurando... Eu vou ali... Pode falar? Pode falar. Não, vai ser surpresa. Não, mas todo mundo já tá falando. Já fala antes. É? Não vou saber o quê. É o Arrume-se Comigo. Mas a edição vai colocar aqui a foto. Ah, tá. Eu vou de Goku. Goku. Trago o balzinho. Então bota aí, galera. Esse aqui é como o Vini Bug vai. Daqui a pouco a gente vai ver ele transformado. Marcela Jardim, falta você. Do que é que você vai pra festa da Valentina Pontes? Eu vou de... Vamos ver se vocês adivinham. Já sei. Não vou dizer. Bota aí nos comentários. Quero ver quem adivinha do quê que ela vai. Daqui a pouco a gente vê ela prontíssima. Tudo? Olha só como ficou o penteado da Jéssica Super Barbie. Amei. Quero ver o look. Quero ver o look e a make. Bacou. E olha só. Agora é a vez da Belinha. Começou a make. Enquanto isso, enquanto ela tá fazendo a make e o cabelo, eu vou investigar qual é o personagem das outras pessoas da casa. Achei aqui a Francisca. Ainda não tinha perguntado pra você qual vai ser seu penteado, Francisca. Seu penteado não. Seu personagem. Nem se... É o personagem? É. Ué, mulher. Eu não sei ainda. Ué? A festa é hoje? Você não sabe ser personagem. Falta duas horas pra festa, tá? Se você não sabe... Falta duas horas pra começar a festa. Qual é o seu personagem? Rebelde. Rebelde. Eu sou rebelde. Então tá bom. Gente, tá bem diferente o meu cabelo. Mas eu acho que hoje tô bem parecida. Vou botar meio assim. Sabe? Porque a minha personagem usa, gente. Um negócio meio assim de lado. Só meu cabelo que não é tão grande quanto o dela, né? Tá curto. Eu tô sem mega. Mas ele vai dar uma baixada ainda. Eu acho que vai ficar bem legal. Enquanto isso, o cabelo da Belinha tá saindo. E olha essa trança de Frozen maravilhosa. Fecha o olho pra mostrar bem a make. Ai, gente. Tá linda. Tá linda. Manu, falta você. Você não disse ainda do que que você vai se vestir. Só que eu vou ser surpresa. Você não vai contar? Não. Esse colar já é spoiler? Não é um spoilerzinho. Um spoilerzinho. Bota aí do que que vocês acham. A pulseira também é spoiler. Spoiler. O brinco também é spoiler? O brinco? O brinco não. O brinco não. Não, o brinco é spoiler. O brinco é spoiler sim. É spoiler. Bota aí, gente. O que é que vocês acham que a Manu vai. Quando ela estiver pronta, eu mostro pra vocês. E essa giradinha foi spoiler? Foi spoiler. O pé também foi spoiler? O pé é spoiler. O que será que é? Rogério, falta duas horas pra festa e tu ainda tá na piscina. Eu vou de bombeiro. Tá todo mundo se arrumando. Não, mas eu vou só vestir uma roupa de bombeiro. Você gostou da piscina, viu? Não sai dela. Tu vai de bombeiro. É. Mas bombeiro não é um personagem, é uma profissão. Mas não é personagem, não? Qual é o personagem que você conhece que é bombeiro? Gente, Marcelinha terminou a make dela e tá... Você que fez? Eu que fez. Gente, você maquia muito bem. Olha isso, gente. Ficou linda demais. Palmas. Merece, viu? Arrasou. Achei aqui o pai da Marcelinha. Você também não tá se arrumando ainda? Nenhum homem tá se arrumando. Tão tudo aqui brincando. E você vai do quê pra festa? De Mário. Mário, Mário Bros? Vou. Arrasou. Quero ver você pronto daqui a pouco. Vini, vai se arrumar. Vinte e pães, ó. São cinco e vinte. A gente vai sair que horas? Sete? É. Então, seis e quarenta e cinco eu começo a me arrumar. Faltando quinze minutos. Quinze minutos ficou pronto. Gente, o Rogério disse que mentiu. Sobre o personagem. É porque eu pensei que era segredo. Ah, pode falar, pode falar. É o quê? Eu vou de rebelde. Ah, vai combinando com a Francisca. É, família rebelde. Achei aqui a mãe da Marcela. Já lavou os cabelos. Sim. Você vai do quê pra festa? Eu vou de família, Adam. Família? Ah, tipo, Mortícia vai combinar com a filha. Ah, achei a mãe da Maria. Cláudio, falta você. Você já tá se arrumando? Tô. Lavou o cabelo. Você vai do quê pra festa? Mortícia. Mortícia! Maria também já lavou o cabelo. É um arrume-se comigo bem bagunçado aqui. Arrume-se com a gente. Vamos lá. Enquanto isso, a Marcela já tá aqui se maquiando. E vai secar o cabelo. Gente, olha o cabelo da Belinha. Vira aí, Bela. Ficou lindo. Ela não quis fazer a trança da Elsa mesmo. Vira aí. Mas ficou perfeita essa trança. Mas assim, eu acho que como o tema é como seriam os personagens na modernidade, na realidade, né? Ou na realidade. Na era moderna. Na era moderna. É, a Elsa super faria uma trança assim, eu acho. E ainda mostrou bem as suas mechinhas roxas. Ficou incrível. Tá lindo. Agora, vamos procurar o resto das pessoas. Ó, os meninos pelo menos saíram da piscina. Já foram se arrumar. Gente, a gente tem que correr pra se arrumar. Porque já tá em cima, gente. Faltam minutos pra festa começar. E eu ainda não tô vendo ninguém pronto. Não sei se a gente vai conseguir chegar a tempo na festa. Gente, já temos a primeira pessoa pronta. Uau, que babado. Gente, tá perfeita. Tira o cabelo da frente pra gente ver esse laço. Olha que lindo. E olha a gargantilha dela. Perfeita, com a make. Se eu tiver as presilhas. Lindíssima. Galera, nota pro look da Marcela Jardim. Já coloca aí. Eu acho que merece um 10. Tá lindíssima. Olha só quem tá quase pronta. Colocando as joias. A nossa Barbie. A Barbie do dia. Vira pra cá, pra galera ver. Gente, bota aí a nota pro look da Jéssica. De 0 a 10. De 0 a 10. Eu acho que merece um 10 também, gente. Tá muito bonito. Gente, Manu tá aqui se maquiando. Mas eu já descobri, tá? Já descobri. Já, querida. Tá igualzinha. É a Cinderela. Tenho certeza. Tá igual. Eu também tenho. Ó, acertei. Gente, tá linda. De 0 a... Você tá pronta já? Ainda não, né? Eu sou a do maquiagem. Então daqui a pouco a gente mostra a Manu pronta. Marcelo, não trouxe calça? Não trouxe calça. Ele trouxe uma fantasia do Mário, bro. Meu Deus. Então eu vou emprestar a calça pra ele e me peço o tênis. O que que aconteceu, Rogério, com teu sapato? Comprei o tênis novinho ali e só veio com o cadarço. Você acabou de comprar o tênis? Foi. E só veio com o cadarço. Foi. Aí. Ah, tu fica rindo, né? Mas vai dar certo. Vai dar certo. Só falta 20 minutos pra nós sair pra ir pra festa. Falta 20 minutos pra festa. Bela, vai se trocar. Falta 20 minutos. Maria. Eu acho que todo mundo já sabe, né? Do que que a Maria tá. Tá meio óbvio. Ana Castela. Olha esse look, gente. Vamos giradinha. Lindíssima. Anota aí, galera. De 0 a 10 pro look da Maria. Foi muito criativo. Eu acho que merece um 10. Merece. Tá linda. E esse é o look da velhinha. Coloca aí sua nota de 0 a 10. Tá de que mesmo? Um show dentro de Elsa. Tá de Elsa. Vira aí pra gente ver o cabelo. Olha que lindo, gente. Eu acho que também merece um 10. Tá linda. Agora sim, Manu, tá pronta. Barbie. Barbie, Barbie. Barbie? Cinderela model. Fecha um olho pra ver essa make. Maravilhosa. Coloca aí, gente. Tudo combinando. Tudo combinando. Anota da Manu de 0 a 10. Dá uma voltinha pra eles verem bem. Eu acho que merece um 10. Essa Cinderela tá linda demais. 10. 10. Olha só o look da Lorena. Gente, o seu look é um mistério. Porque quando todo mundo tava se arrumando, a gente não te achou. E não sabemos do que você está. Tá maravilhosa. Isso é fato. Mas você tá vestida do quê? Eu estou vestida de Kylie Jenner. Kylie Jenner? Tá podendo. E tá maravilhosa. Dá um girinho aí. Que nota vocês dão pro look da Lorena? Eu dou 10, gente. Tá maravilhosa. Parabéns. Pera aí. Que chegou o Mário. Ele vai mesmo de Mário. E arrasou. Marlon, tinha que ter uma dessa pra você, Marlon. Arrasou. O Marlon tinha que ter o Luigi. É. Tinha que ter o Luigi. Francisca. Vem aqui. Falta mostrar seu look. Dá um girinho aí. Comenta aí, gente. Esse é o look da Francisca. Deixa sua nota aí. Deixa eu ver a make. Tá muito arrumada. Muito bonita. Gente, eu acho que merece um 10. Tá muito arrumada. Parabéns. 10. Eu acho que vale. E chegando aqui, nós temos uma pessoa que tava bem séria ali atrás. Por quê? Porque a fantasia dela é de uma pessoa séria. Dá uma voltinha. Quem adivinha? Ah, não. Ela já falou. Tá de mortícia. E tá maravilhosa. Igualzinha. Gente. Linda. Que nota. A Cláudia merece de 0 a 10. Eu acho que merece um 10. Tá lindíssima. E os homens estão aqui. Vamos ver do que é que eles estão. Marcelo, eu já mostrei de Mário. E você? Ah, rebelde. Tá muito lindo. Eu acho que eu dou 10 também. Aê. 10. Vale 10. Obrigado. Caraca. Para tudo, Brasil. Você por acaso tá de... Como é o nome dele? Alguém me lembra da família Adams? O marido da Mortícia? Não lembro o nome. Ah, como é o nome dele? Deu bronco. Nem ele sabe. Como é o nome? Tu também não sabe? É o pai da Vandinha. Tu também. 10. Eu acho que merece 10. Olha a cara dele. Meu ser humano original. Ah, entendi. Ele é bem sério. Tá vendo? Gomes! É Gomes, lembrei. Aê. E aí, gente? Vamos lá, né? Vamos ver quem adivinha, né? Você já falou, Vini, no começo do vídeo. Já. Mostra o tênis aí. Aqui, ó. Bem parecido com a botinha. Aqui, ó. Mostra aqui, ó. O relógio azul. Igual, hein? Um negócio aqui, japonês. É o nome dele. Ele tá de quê? Tá de quê? Não, de Goku, gente. Ele falou que tá com o relógio, eu pensei que era pra mofar. Tá arrumando minha roupa aqui, meu irmão. Eu pensei que o relógio era pra mofar, igual os Power Rangers. É. É as esferas do dragão. Ah, entendi. Ah, vamos alcançar as esferas do dragão. Ah, sim. Agora me conhece essa música. É isso. Nossa. Eu não sei se é do Dragon Ball Z, mas existe essa música. Tá, então tá bom. Que nota, gente? Eu acho que merece um 10. 10, 10. Tá lindo, tá gato. Ah, a Tati está prontíssima, linda e maravilhosa. Olha só saiu o brilho. Eu acho... Olha o tênis dela. Eu não vou falar nada, mas esse tênis é bapho. Eu acho que... E a bolsa? Eu acho que merece um 10. Todas prontas. Elas estão fazendo pose pra foto. Estão lindíssimas. Eu acho que vale um 10 o meu look também. O que vocês acham? Comenta aí. Gente, o vídeo foi esse. Já estamos todo mundo pronto. E agora a gente está aí. Ela vai tirar foto. Eu finalizo o vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal. E até amanhã. Porque aqui no canal da Belinha tem vídeos novos todos os dias. De segunda a sexta, de 5h45 da tarde. E sábado e domingo às 10h30 da manhã. Deixe seu like, gente. Se vocês querem ver o vídeo, o vlog lá na festa da Valentina. Que vai estar demais. Beijo. Oi, amores. Continuem assistindo o canal da Belinha. E apertem um desses dois vídeos. Porque eles estão muito legais. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho